Olá, meu nome é Gabriela Maciel, sou maquiadora e hoje vou aplicar e falar um pouco sobre as novas máscaras de cílios da linha Ecstasy Max Love. Cílios da Luz Cílios da Luz Cílios da Luz Se inscreva no canal. 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 E essas foram as 12 máscaras de cílios da linha Ecstasy. Já apliquei a Mega Volume 09 e estou apaixonadíssima. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e de curtir as nossas redes sociais para ficar por dentro dessa e de outras novidades.